Eu mergulhei no fundo da minha criança e a gente se abraçou, a gente se abraçou tanto, tanto. E logo em seguida, quando eu estava fazendo isso, foi quando ela foi conduzindo para eu abraçar a criança, que eu já estava abraçando, e foi maravilhoso. Muita ansiedade, vontade de chorar, mas no primeiro momento eu procurei me manter no ponto zero de pensamento, na meditação, mas quando ela começou a falar, eu fui me conectando com o que ela estava falando, sentindo, mergulhei no meu subconsciente, abracei minha criança, abracei minha mãe, abracei minha avó, consegui essa introspecção, abracei Jesus, eu amo Jesus a nada. Eu estava muito ansiosa para ter esse atendimento. Ficou muito e aconteceu. Obrigada, universo, obrigado, professor, obrigado. Olha aí. Maravilha. Já é um ótimo sinal, né, você se conectou com essa oportunidade. Gostando que você está no caminho certo, né? Estou aqui feliz, porque eu fiz o livre de consciência, eu fiz três vezes para ter certeza, olha só. Bom, o livre de saúde antes, já no começo do atendimento, estava 5.100. Passou, subiu para 7.000, olha só. Já o nível de consciência, você estava na raiva. E aí, agora, no final, eu medi três vezes e deu no meio da coragem. Três vezes. Foi uma... Diga aí, Wallace, um salto quântico, né? É um grande salto quântico. A frequência da raiva, ela é na escala de Raul, que ela está no nível de 150, né? 10 elevado a 150. E o nível da coragem é o nível 200. Você subiu 50 pontos nesse atendimento. Como a gente sempre diz, a maioria das pessoas passa a vida toda para subir pouco mais de 5 pontos. Então, esse é o grande diferencial do RQC. É um puxão, porque aí você exatamente dá uma limpada, né? Dá uma desobstruída. E os metabólicos, que são liberados pela melatonina, também influenciam processos epigenéticos. Por isso que essa reprogramação se dá a nível celular. E aí você subiu 50 pontos no nível de consciência, né? Então, isso é muito favorável. Você está, exatamente agora, pronta para... Isso, sem falar no chacra, as cristãs alinhadas, o barras, o umbilical, o plexo solar, cardíaco e coronário. E agora, no final, está tudo alinhado. É como se você estivesse agora com um programa de autocura instalado. O que você vai agora orar e vigiar é exatamente os programinhas que você está repetindo automaticamente, entendeu? Essa mente analítica que fica ali, vai, por que eu? Por que não sei o quê? Essa conversa é simplesmente assuma a responsabilidade pela sua vida e diga, estou agora no momento certo para aprender as causas. E de encontro as causas de tudo que eu preciso para trazer um novo significado para a minha vida, né? Então, vamos lá.